E aí, segundo ano, vamos lá dar continuidade à nossa aula de ciências humanas. Então, hoje, na nossa aula de ciências humanas, a gente vai dar continuidade ao nosso tema da nossa última aula, que são os marcos históricos do local onde vivo. É a parte 2. Lembra que a Pró falou que nós teríamos aí uma segunda parte dessa aula? Então, vamos lá, né? Vamos começar, tá? Então, antes da gente começar a falar dos marcos históricos de Feira de Santana, a gente vai fazer uma retomada, tá? Então, nós vimos o que são fatos históricos, marcos históricos, perdão, lá na nossa última aula de ciências humanas, que são aí fatos, né? De grande relevância para as pessoas e que normalmente são representados por símbolos, que são os patrimônios. Então, nós vimos, né? Alguns exemplos. Eu falei aqui, né? Da Torre Eiffel, do Cristo Redentor, né? Que representa ali o marco histórico ali, né? Da abolição, da escravização do africano aqui no Brasil, tá? Nós temos aí o farol de... Por exemplo, eu falei do farol da Barra e agora eu trouxe para vocês também o farol de Itapuã, porque em Salvador nós temos, né? Nós não temos só o farol da Barra, nós também temos aí o farol de Itapuã, que também, segundo ano, ele fica lá, né? Na praia de Itapuã e também, né? Tem a representação aí do período que os portugueses vieram para o Brasil, tá? Então, os faróis que eram construídos na época eram utilizados justamente para auxiliar aí a embarcação, as embarcações a chegarem aqui, tá? Então, era um instrumento de orientação, certo? E além do farol da Barra, nós também temos aí o farol de Itapuã, tá bom? E nós vimos também, né? Alguns patrimônios daqui da cidade onde nós moramos, que é Feira de Santana, tá? Como aí, né? Algumas igrejas, né? A igreja Senhor dos Passos, a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, a igreja Matriz, né? Então, nós temos algumas igrejas, nós temos aí a Santa Casa de Misericórdia Dom Pedro de Alcântara, a Filarmônica 25 de Maço, tá? A Micareta. E nós vimos também, né? O que são aí os patrimônios histórico-culturais, né? Então, são heranças históricas e culturais que têm grande importância para um determinado lugar. Lembrando que o patrimônio representa os marcos históricos, tá? Então, a gente tem aí um acontecimento de grande importância, que é o marco histórico, e nós temos o patrimônio que é o símbolo desse marco histórico, tá bom? Então, o patrimônio, ó, preserva e conta a história de um lugar. E pode ser uma igreja, uma festa, uma praça, uma música, tá bom? Então, ó, mais alguns exemplos. O farol da barra, né? Que eu já tinha até comentado com vocês, né? Sobre o farol da barra. O artesanato, né? Do centro de abastecimento, que eu já tinha falado, lá na aula, né? De arte e ferência, que o artesanato também foi reconhecido como um patrimônio imaterial, né? E olha lá, nós também já sabemos o que é um patrimônio material e imaterial. Então, nós vimos que os patrimônios materiais são construções e obras de arte, né? Então, as igrejas, os prédios, né? Os monumentos são os patrimônios materiais. Já os imateriais são, ó, festas, festivais, danças, músicas, estilos musicais, um prato típico, né? Culinária. Então, são os patrimônios aí imateriais, tá bom? E aí nós temos as representações, né? Da micareta, o acarajé, tá? Que também é um patrimônio da humanidade. A igreja do Senhor do Bom Fim, que fica lá em Salvador, tá? Que também é um patrimônio material, né? Então, a igreja do Senhor do Bom Fim, que é muito famosa, né? É, principalmente, né? As pessoas que vêm, que não são de Salvador, que vêm, né? Para a Bahia, que vão lá para Salvador, vão conhecer essa igreja. Ela é muito famosa por causa das fitas, né? Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem aqui, né? É uma grade, e vocês estão vendo aqui, colorido, aqui são fitas, né? De Senhor do Bom Fim, onde as pessoas fazem os pedidos e amarram ali as fitas, né? Na grade, ali da igreja do Senhor do Bom Fim. Também é um cartão postal de Salvador. E, inclusive, além da igreja, a gente também tem a festa, né? Ali, de Senhor do Bom Fim, que é a lavagem das escadarias da igreja do Senhor do Bom Fim. Então, são patrimônios, assim, tanto a lavagem quanto a igreja em si, né? Tanto a festa da lavagem como a igreja. E a lavagem das escadarias da igreja do Senhor do Bom Fim é uma grande comemoração, né? Lá em Salvador, tá? E a Pró mostrou também pra vocês alguns patrimônios daqui de Feira de Santana. Mas outros, né? Já mostrei alguns. E outros, né? Como o Coreto da Praça Bernardino Bahia. Né? O Cuca. A Igreja Senhor dos Passos, que fica ali na Avenida Senhor dos Passos, né? O Museu de Arte Contemporânea. E aqui, quem reconhece essa imagem? O que será? Qual será esse patrimônio aí que a Pró trouxe segundo ano? É a Flifes, né? Que é a feira literária daqui de Feira de Santana, que geralmente acontece aí no mês de setembro. E aí, em 2020 e 2021, nós tivemos a Flifes no formato online, tá? Por conta da pandemia. Porque nós não estamos, né? Ainda podendo aglomerar. Que a gente ainda precisa se proteger e proteger as pessoas, tá bom? A Flifes, né? Quando ela surgiu, ela tem até... Nós chamamos, né? Popularmente, é de Feira do Livro. Mas a Flifes, ela tem outras manifestações culturais, tá? Tem a comercialização dos livros, mas nós também temos outras manifestações culturais aí na Flifes. A Pró já falou, né? A apresentação é dos repentes, dos cordéis, né? Do próprio samba de roda, tá? Então, nós temos aí várias representações culturais na Feira do Livro, no Festival Literário, tá? Que nós chamamos popularmente de Feira do Livro. E vocês conseguem ver aqui na imagem, ó, que temos crianças aqui. Olha lá o uniforme. São crianças, né? Das escolas municipais que foram, né? Visitar aí a Flifes, tá? Então, nós temos até a presença aí de barracas, né? De pintura facial, né? Que pintam aí o rosto, né? Das crianças. Então, a Flifes hoje não é só a comercialização de livros, tá? Olha lá um outro símbolo aqui, né? Os vaqueiros, que a Pró já falou aqui. Que os vaqueiros, né? Eles também são um símbolo da nossa cidade. Também são reconhecidos aí, né? Como patrimônio, tá? A própria Micareta, que é uma das festas mais importantes de Feira de Santana. E a gente também pode falar, além da Micareta, a gente também tem as festas juninas, tá? Então, e qual é a importância, Pró, do patrimônio histórico-cultural? Então, a importância do patrimônio é a valorização do patrimônio histórico-cultural. É a valorização da identidade que molda as pessoas. Então, quando a gente fala aí do patrimônio histórico-cultural, qual é a importância de valorizar, né? O patrimônio histórico-cultural, a gente entende que o patrimônio, né? Valorizar o patrimônio é a mesma coisa que valorizar a identidade daquele local. Então, por exemplo, a figura do vaqueiro, que é importantíssima, ela faz parte da nossa cultura e faz parte da nossa história aqui em Feira de Santana, tá? Então, isso é a valorização tanto da nossa história quanto da nossa cultura, ou seja, é a valorização da nossa identidade, ó. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares, a culinária, ou qualquer outro elemento cultural de um povo é manter a identidade do povo, tá? Então, por que é pró? Então, o acarajé, né? Que faz patrimônio aí da humanidade, tá? Ele não é nem só patrimônio aqui da Bahia, ele é um patrimônio da humanidade, tá? Então, olha lá as festas juninas, o artesanato. Então, quando a gente reconhece a importância do patrimônio histórico, a gente entende, inclusive, alguns costumes que nós temos, tá? Então, por que é que, por exemplo, na região de Feira de Santana é muito comum a gente comemorar aí as festas juninas, porque faz parte da nossa cultura, faz parte da nossa identidade, é por isso que é um patrimônio. E a pró vai trazer para vocês alguns patrimônios histórico-culturais daqui de Feira de Santana. Então, a gente agora vai fazer um recorte somente em Feira de Santana, tá? Então, por exemplo, a micareta de Feira de Santana, tá? Que é um patrimônio também já reconhecido. Então, e aí tem um pouco da história da micareta, tá? Então, a primeira micareta, ela ocorreu, segundo ano, em 1937. Ó, muito tempo, né? Então, como foi que surgiu a micareta? Então, olha lá, Maneca Ferreira, lembra que quando, né, temos a micareta, nós temos o circuito, né, que é chamado circuito, que é o local de onde saem os trios elétricos, tanto da pipoca quanto dos blocos. Então, o circuito vai ser todo o percurso que o trio vai percorrer, da saída até o local onde ele vai chegar, tá? Do local onde ele sai até o local onde ele vai chegar, que é quando termina o percurso. Então, a gente chama, né, tanto na micareta quanto no carnaval, em vez da gente chamar de percurso, a gente chama de circuito. Aqui nós temos o circuito Maneca Ferreira. E vocês sabem por quê? Por que será para o que a gente chama de circuito Maneca Ferreira? Porque Maneca Ferreira, ele foi importantíssimo aí para o surgimento da micareta de Feira de Santana. Então, é uma homenagem à Maneca Ferreira, tá? O nome dele era Manuel Ferreira, Maneca era o apelido dele, tá bom? E como foi que surgiu o pró? Como foi que Maneca teve aí essa ideia de trazer a micareta para a Feira de Santana? Então, ó, tudo aconteceu em 1937. Então, no mês de fevereiro, Maneca preparou, né, alguns carros alegóricos para desfilar no carnaval. Esses carros iam desfilar aqui no carnaval. Só que, ó, o que aconteceu? Teve uma chuva. E aí o carnaval precisou ser cancelado. Então, ele deu a ideia de fazer um carnaval fora de época. Fez esse carnaval em outra data, onde era possível fazer, onde não estaria chovendo, para que as pessoas de feira também pudessem participar da festa. E aí, né, com isso, instituiu-se, né, a micareta, que é um carnaval, por isso que é chamado de carnaval fora de época, porque realmente a micareta surgiu a partir de um carnaval que precisou ser realizado fora de época, tá? Então, olha lá, porque também já tinha tido vários investimentos, os carros alegóricos, né, já estavam prontos. Então, sugeriu, né, Maneca sugeriu fazer esse carnaval fora de época, que deu a origem aí à micareta de feira de Santana, tá? Que é uma festa importantíssima, reconhecida, inclusive, mundialmente. é considerado o maior carnaval fora de época do mundo. Vários artistas, né, vêm tocar tanto, a gente tem tanto aí a presença dos artistas locais aqui de Feira de Santana, como os artistas que vêm, né, os artistas que vêm aí de outros lugares, tá? E tem uma grande presença, né, de turistas que vêm participar aqui da micareta, tá bom? Olha lá, também temos o coreto da Praça Bernardino Bahia. Então, a construção foi realizada, ó, no ano de 1915, no mandato do, então, intendente-coronel Bernardino Bahia, que dá hoje, que hoje dá nome à praça. Há outros dois coretos no centro da cidade, todos nas praças, né, Padre Ovidio e Frós da Mota, e todos foram construídos, ó, nessas décadas aí, nas primeiras décadas do século XX, tá? Então, lembra o que a Pró falou, né, lá na aula da gestão do município, que a Pró falou, né, dos prefeitos, e a Pró também falou que antes, né, da gente ter prefeitos aqui em Feira, a gente tinha os intendentes, que eram como se fossem ali os prefeitos. E aí, no ano de 1915, a gente tinha um intendente, que era o coronel Bernardino Bahia, que dá até nome, né, à praça, e ele mandou construir esse, esse coreto lá na praça, tá? Que recebe o nome dele, né, Bernardino Bahia. Por isso que a Pró sempre vem mostrando nas aulas a vocês, ó, o coreto da praça Bernardino Bahia, que também é um patrimônio histórico-cultural daqui de Feira de Santana. E nós não temos só esse coreto, né, nós temos outros dois coretos aqui na cidade, um na praça Padre Ovidio e outro, né, na praça Frós da Mota, tá bom? Olha lá, e nós temos aí um reconhecimento, né, recente de alguns patrimônios aqui em Feira de Santana. A capoeira, as toadas, o aboio, né, o cordel, o repente, o forró e os contos populares. Então, foi em 2018 que esses símbolos, né, foram reconhecidos aqui em Feira de Santana como patrimônio imaterial do nosso município, tá? Então, desde 2018 a poesia, né, a capoeira, o repente, os contos populares, a literatura de cordel, o forró, a chula, o aboio e a toada são considerados um patrimônio imaterial aqui da nossa cidade de Feira de Santana, tá bom? E nós já vimos também, né, que a capoeira foi reconhecida pela Unesco também como um patrimônio imaterial. Então, a capoeira, ela não é reconhecida como patrimônio somente aqui em Feira de Santana, tá? Ela é um símbolo do Brasil também, certo? E aí, a Pró trouxe algumas imagens, né, desses patrimônios ali, tínhamos a capoeira, né, olha lá, as toadas, o repente, o cordel, inclusive nós também já falamos, né, sobre o cordel na aula de arte ferenci, tá? E falamos aí da representação do cordel, né, principalmente aí com Franklin Machado, que é um dos principais cordelistas daqui de Feira de Santana, tá? Temos também a Flifes, tá? Que é o festival literário de Feira de Santana, também é um patrimônio histórico-cultural, tá? Então, a primeira edição, que era chamada de Feira do Livro, aconteceu em 2008, tá? O evento é organizado pela Universidade Estadual de Feira de Santana e conta com a comercialização de livros e também com apresentações culturais. É por isso, segundo ano, que hoje nós chamamos, né, popularmente ainda a Flifes de Feira do Livro, mas nós sabemos, a Pró já falou pra vocês, que não é só uma feira, porque o objetivo hoje não é somente comercializar os livros, mas também mostrar, né, a cultura, né, do nosso local. E a Pró falou, né, dessas apresentações, né, que são aí, né, o Cordel, o Repente, o Samba de Roda, nós temos várias representações culturais na Flifes, que também é um patrimônio. E mais uma vez, a Pró, mostrando pra vocês as crianças, ó, das escolas municipais de Feira de Santana, uniformizadas, né, participando ali da Flifes, tá? E a primeira edição da Flifes aconteceu no ano de 2008. E uma curiosidade, né, que a Flifes, hoje, ela acontece no mês de setembro, mas quando ela começou, né, quando foi organizada aí a primeira edição, ela foi, ela aconteceu mais ou menos no mês de maio que eu vi, né, fiz uma pesquisa pra trazer essa curiosidade pra vocês, tá bom? Temos também, ó, o mercado de arte popular que eu também já falei pra vocês, né, a gente já conversou um pouco sobre o mercado de arte popular lá na aula de arte ferência. então, o mercado de arte popular foi construído em 1914 pelo também intendente coronel Bernardino Bahia. Eu já falei sobre ele, né, na aula de gestão do município e falei agora que ele também fez a construção do coreto na praça que também leva o nome dele em homenagem. O mercado de arte popular também foi tombado aí como patrimônio material, né, em 1992 e é reconhecido por comercializar vários elementos da cultura ferência, então, desde roupas, né, lembranças, o artesanato, então, várias coisas aí que são comercializadas no mercado de arte popular é também um ponto, né, turístico daqui de Feira de Santana, tá bom? E é importante a gente falar, né, da questão também da valorização, o mercado de arte popular, por exemplo, é uma construção que ela já tem mais de 100 anos, ela foi construída em 1914, então, a gente vê, né, também, ao longo dos anos que ela precisou, né, passar por algumas reformas, porque isso é valorização, imagine uma construção de 100 anos, se ela não receber cuidado, se ela não receber reforma, né, ela acaba mesmo, né, se deteriorando, então, isso faz parte também da valorização dos patrimônios, né, não só de Feira de Santana, a gente está fazendo aqui um recorte da nossa cidade, né, mas dos patrimônios históricos de uma maneira geral, geral, tá bom? E aí, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje, ficaram com alguma dúvida ainda, então, você já sabe as recomendações que a PRO sempre deixa aqui no final, se ficaram com alguma dúvida, corre lá no nosso canal no YouTube, o canal da Secretaria de Educação, assiste essa aula novamente, tá? Todas as aulas do ano letivo ficam salvas, na playlist, então, procura lá, a playlist do segundo ano, assiste essa aula novamente, ou você também pode anotar as dúvidas, perguntar ao seu professor aí na escola, trocar ideias com seus coleguinhas, tá? Trocar ideias até mesmo, né, com as pessoas da sua casa, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, às vezes tem um irmão mais velho, com um irmão mais velho, tá bom? e aí tira todas as suas dúvidas, tá certo? Então, segundo ano, beijo e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau.